A CIDADE NO BRASIL Várias mulheres e vários homens sobre a influência da mulher e do crescimento dela no mercado de trabalho. Vocês vão ver vários empresários, pessoas notórias da cidade de Uberlândia, todos ressaltando o papel importantíssimo que a cada dia mais a mulher vem acompanhando, vem crescendo no cenário não só brasileiro como mundial. Uma boa entrevista e ela vem assim com toda a força, dar mais força ainda e apoio para as nossas mulheres. Vamos ver. Eu acho que a mulher está conquistando um espaço à medida que ela demonstra a sua capacidade. Ela está hoje de igual para igual com o homem no mercado de trabalho. A mulher tem capacidade para resolver, então ela tem que tomar decisões. Estão perturbando muito, muitos homens. Intrigante, ou menos pior, é que os homens em que a Inglose foi buscar uma resposta, não se sentiram nem um pouco ofendidos com essa situação. As oportunidades são as mesmas, tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher, há duas décadas atrás, começou esse processo de ocupação do seu espaço. Portanto, a concorrência é salutar e eu acho que ela deve ocupar qualquer cargo, qualquer profissão e qualquer ocupação. Não foi o homem que abriu o espaço, nem a mulher que conquistou. Na verdade, esse espaço pertence a ambos e é notório que ambos se completam. Eu acho que hoje nós estamos vendo as mulheres adquirirem impostos de decisões das mais importantes e essas mulheres têm se comportado de uma forma muito até brilhante e que hoje tornou-se uma coisa natural e normal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti